Aqui é uma Vera Ney 73 Belux Ficou muito tempo parado O gás baixou um pouco Aí estamos botando o gás e estamos botando Contraste Pra depois ver Onde estava a dama A correnta também está ressecada Mas depois eu vou dar um trato nela Tudo original Perfeita Ar-condicionado dela Já começou, só um pouquinho de gás que já botou Já está gelando Tem um rádio aqui AM Tempo numa loja E a base tem a função De desenvolver todo esse time De trabalho no supermercado Pra que a gente alcance o maior nível de eficiência Não é o trabalho Não é o trabalho no supermercado 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 Não é o trabalho no supermercado